Vamos falar sobre o re... Chiliano Vamos falar... Deixa eu ver Vamos ver o biômetro desse moço Qual é o nome dele, gente? Alexandre... Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver... Peraí, gente Eu tenho que entrar aqui no bugro Pra ver o moço Da vestimenta Biografia, vamos ver a idade dele Data de nascimento desse mundo Vamos ver se ele também tá vivo Né? Vamos olhar, gente A gente tem que olhar, hein? Alexandre E a data dele é 13 de dezembro De 1968 Vamos ver juntas comigo Minha reguinha tá caindo aos pedaços, né? Eu vou comprar uma nova Vamos lá, vou mostrar pra vocês A gente vai fazer juntos Vamos ver É, esse moço aí mesmo Vamos fazer juntos, tá? Peraí Tá aqui o nome do homem Tá aqui Vamos colocar aqui Vamos lá Ah tá, vocês não sabiam não Que esse moço é alienígena Ah, tá bom Lasqueira, hein? Vamos lá, gente Peraí Ó, botei o nome Vamos olhar Vamos ver se ele tá vivo, né, gente? Tô com... Ó O meu dedo tá parado, ó Tá vendo? O meu dedo tá parado E o pêndulo tá lá rodando Tem energia vital Vambora Vamos lá Ó Ó Ó, tá ótimo de saúde, moço Ah, bem Quem quer matar ele Ele não vai conseguir, não Olha aí, ó Seis e meio Ó Gente, ele tá ótimo de saúde Aliás, não é que ele esteja ótimo de saúde Ele tá com uma saúde normal Normal, tá? Digamos que é um pouquinho Aqui tá como se fosse Seis mil E quatrocentos E cinquenta Armistons Que é alguém que não tá Cem por cento Mas também não tá ruim Tá, gente? Ó, mostrei pra vocês Tá vivíssimo Vocês viram? Vocês viram a diferença Do biômetro do Bolsonaro Desse moço E do Eu tô provando Pra vocês Nosso pre... Nó O Está desencarnado Ou está em estado Terminal Gente Mostrei pra vocês Tá Vamos agora ver o que vai acontecer Com esse moço Espiritualidade Me mostra a verdade Previsões até o fim do ano O que vai acontecer até o fim do ano 2024 Com o Alexandre de Moraes 3 de dezembro de 68 Mostra a verdade Espiritualidade Previsões pro Alexandre de Moraes Bora, bora Vamos ver Que é o povo que sabia Caraca É tudo que eu previ Eu tô falando Tudo que eu venho prevendo Esse tempo Eu já tô enxergando aqui, gente Eu tô falando Pra vocês Calma aí Deixa eu abrir todas as cartas E eu vou falar Pra vocês Olha o alerta Que eles estão falando Eles estão falando Que esse moço Pode sofrer Um acidente Com um avião É o que eu tô falando Com vocês Já é um tempão Que eu tô falando Com vocês Sobre isso Esse moço Tá magiado Até a alma Até a alma Olha a carta Do lado desse moço É o chicote Em cima dele A carta da cruz Em cima dele É o sofrimento É o corte Definitivo Presta atenção No que eu vou falar Esse tá vivo, tá? Mas Até 2025 Até 2025 Esse moço Até o começo Esse moço Pode sofrer Um acidente De avião E pode partir Pro lado De lá Ele tá sofrendo Ah, Michele Ele tá bem? Tá com cagaço Isso aqui De ser cortado Do STF Outro alerta Saúde dele Aqui me fala Vírus, hein? Gente, tá circulando Corona aí, hein? Tá todo mundo Pegando Corona? Viu? Bolsonaro pegando Corona Esse moço Pegando Corona Eles tão me falando Muito de um problema Respiratório Hoje ele tá Muito bem de saúde Mas me fala Que até o fim do ano Esse moço pode ter Um problema sério De saúde Ligado à parte Respiratória Ou vírus Desconhecido Ligado ao Corona Ainda Não aparece Pra mim A carta Que simboliza O desencarne Sabe? Mas também Não vejo A carta Do mentor O que eu vejo Aqui É o Obsessor Eu vejo O obsessor Aqui Quando eu vejo O obsessor É magia, né Gente? Ele tá Magiado E eles tão falando Muito do coração Dele Então assim Quais são os alertas Pra esse moço Michelle? Número 1 Acidente de avião Uma fatalidade Número 2 Alerta saúde Alertíssimo Saúde Com algo ligado À parte respiratória E o coração E o coração Gente Agora eu tenho Que tomar cuidado Com meus comentários Né? Tem que tomar Um cuidadinho Cuidadinho Não posso falar Tudo Que tem que falar Não aparece A carta Que simboliza O desencarne Sabe? Gente Assim Igual o que apareceu Na carta Do presidente Do presidente Eu mostrei A carta Que representa A morte Mesmo Mostrei pra vocês Esse moço Eu não vejo Mas eu vejo Muitas cartas De alerta Como se A sombra Do desencarne Também Está passando Por ele Atentado Com arma Mas o maior alerta Que é avião Sem dúvida Maior alerta Que é avião Gente Gente Até 2025 Terão os acontecimentos Mais fortes No Brasil Vão se preparando Vão se preparando Tá? E quando eu falo isso São acontecimentos fortes No mundo Mundo Brasil E não vai sobrar Ou Não vai Gente Não vai Não Vocês não tem noção Vocês não tem noção Que eles estão me falando Tipo assim É como se Muita gente Odiasse Esse moço É como se Esse moço Fosse Desculpa Mas é o que Os mentores Estão falando A vibração De ódio Que eu estou Sentindo aqui Nessas cartas É de lascar Que eu estou Toda arrepiada O que tem de gente Que quer acabar Com a vida Desse moço Vocês não tem noção Porque eles me falam Olha o que eles me falam Michelle É muita gente É como se É como se fosse assim Um resgate Um resgate Coletivo Do mal Que esse homem Fez E está fazendo Na família De muitas pessoas Que ele prendeu Nesse dia 8 de janeiro E eles estão me mostrando Muitas É muitas Gente São muitas famílias É muita gente Com ódio Desse moço E é muita gente Que está disposta A pagar Para acabar Com a vida Desse moço E só está esperando A oportunidade Porque eu vejo Acidente Avião Eu vejo gente Querendo Armas de fogo Tá Eu vejo Gente querendo Explodir Carro Veículo Que está com ele Eu vejo Gente querendo Explodir Casa dele Essas imagens Que vem Que vem aqui Real gente É real Que eu estou toda assim Por que que eu fui Abrir a carta Desse moço De tanta energia Que não está legal Aqui E aí Pasmem vocês Apareceu a carta Da falsidade Esse moço Vai ser traído Esse moço Vai ser traído Por quem ele Menos Esperar Que eles estão falando É isso que eles estão falando Aqui Por que Porque eu vejo A carta da ingenuidade Igual a carta do Bolsonaro Que eu vi Eu estou vendo Ele ingênuo Numa situação Estou falando Gente Estou falando Caramba É muita audácia Gente é muita audácia Vocês viram aqui Pegou fogo Algum lugar do STF Não pegou fogo aí Gente Algum lugar do STF Pois existe um plano Olha o que eu vou falar Existe um plano Para botar Uma bom Nesse local Onde esse moço fica Eu acho que foi só um teste Essa coisa do foguinho lá Foi só um teste Por que? A carta de maior alerta Está no lugar que ele trabalha Está ligado com o céu Está ligado com o veículo Alertas O lugar que ele trabalha E falsidade Por isso que eu estou falando Se esse moço não andar Com cinco seguranças E com A jaqueta de Prova de bala Essas coisas Porque o bicho aqui Gente É muito ódio O que eu vejo em cima desse moço É muito ódio Não é pouco não Eu vejo esse moço Tendo algum corte Algum corte Ele vai sofrer Gente Pelo que eles estão me mostrando Caraca Olha o que eles estão falando Ai Que mulher maria do bairro Gente Eu estou vendo as previsões Junto com vocês Vejo Que provavelmente Presta atenção Que eu vou falar Até 2025 Esse moço Será cortado Do STF É o que eles estão falando Vocês não me perguntem Como Eu só estou vendo Real esse moço Sendo destituído Do cargo dele Agora Por que Ai eu já não sei falar Sobre por que Se é acidente Se é porque vão explodir Aí botar bomba Eu sei que ele não vai continuar No STF Não vai Tá claro pra mim Vejo um corte Na área de trabalho dele Vejo a carta da serpente Colado para profissional Também Gente do céu Vocês acham que ele tá bem Tá não Tá não Eu tô vendo Real ele em sofrimento Agora Eu não sei se é porque Ele soube Que o Lula Desencarnou Né Eu tô vendo É real Eu vi Os filhos dele em sofrimento Gente Nada é Coincidência Eu vi os filhos dele em sofrimento E por que Que eu tô vendo agora Esse moço em sofrimento Tá certo Que tem muita gente Querendo impeachment ele Mas eu tô vendo ele em sofrimento Gente Olha Eu não vou Vou mentir pra vocês não Eu acredito Que o O presidente Desencarnou Recentemente Recentemente É muita Coincidência Eu tô vendo Esse moço Meio perdido Gente Real Ele não tá bem Tá claro Que pra mim Eu vejo ele real Indo pra novos caminhos Em questões de ministério Vejo ele indo Pra novos caminhos Gente Esse moço Não vai continuar No STL Até 2025 Ele não Vai Tá sendo real Mostrando pra mim Que ele vai pra novos caminhos Na área profissional dele E tem uma magia Meu amor Que quer botar Esse moço De cadeira de rodas O que tem de bruxo Fazendo coisa Pra esse moço Porque pagaram Não é Não tá no Japão É gente A cobrança Vem né Cobrança Vem Pra todo mundo Eu tô É no chão Com as previsões Desse moço Tô no chão Real É muita Carta ruim Aqui ele me mostra Tá casado Tá casado Então não tô vendo ele separado não Tá bem casado Esse moço aí Pra quem quer saber de fofoca Não tô vendo aqui Separação não Tá Eu tô falando pra vocês Que o fim desse moço Vai ser terrível Gente Terrível É o que eles estão falando pra mim O que eu posso fazer Eu só sou vidente Eu só falo o que eu vejo O que eu enxergo O que os mentores me falam E eles estão mostrando pra mim Que o fim desse moço Vai ser terrível E eles estão falando Que é uma coisa Que não demora Porque eles estão falando Até 2025 Não sei se isso é bom ou ruim Aí pra quem tá Quem tá desejando Aí pra esse moço Mas eu tô no chão Com as informações Que eu tô vendo aqui Ele tá com medo real De ser impeachment Real Gente E eu vou Falar pra vocês Que até 2005 Ele não vai ficar No STF Mas eu não sei Se é por causa De impeachment Ou por causa De avião Que vai cair Que eu já vi aqui Tá Ou Ou tanto Que eu vejo De gente querendo Acabar com a vida Desse moço Tá É sobre isso Basqueira Não gente Eles estão falando Que ele tem que tomar cuidado Com o automóvel Com o avião E até o lugar Que ele trabalha E mora Pra vocês verem Eu fico imaginando Como é que é a segurança Desse moço Como vai ser Até o fim Do ano Vocês vão ver Coisas acontecendo Com esse moço Tá Vocês vão ver aí O que eles estão falando Real Tá Gente Elon Musk É É uma briga pessoal Gente E se eu falar Pra vocês Vão rir E se eu falar Pra vocês Que essa briga Entre esses dois É antiga De reencarnações Passadas De planetas Passados Como assim Aí vocês Tirem Vocês tiram As conclusões Se vocês quiserem A briga é pessoal Gente A briga é pessoal Aqui de Planetas Tá Aí vocês acham mesmo Que esse moço É desse planeta Elon Musk Esse moço Vou falar nada Gente Eu acho que eu vi Tudo que eu tinha que falar Né 18% Já falei Tudo que eu tinha falado Eu tô no chão Eu tô No chão Ai meu Deus Que loucura Lasqueira Acabei de ver O desencarno Desse moço A gente não tem presidente Nosso presidente Já partiu Não tá mais aqui Estão escondendo Algo de nós A gente é Tudo Lascado De burro Porque o brasileiro Só Jesus Como passa a gente Pra trás Eu tô No chão Agora entendi Por que que a Janja Tava escondendo No cofre Papéis Sigilosos Agora entendi Quem vocês Virem aí É o sósia Tá Não é mais Ou Pode Podem De xingar Fazer o que vocês quiserem Mas eu mostrei Provei pra vocês Tá Beijo É gente Quem quiser Solte polos Mas a verdade é essa E quem não quiser Chora Porque é isso Que eu enxerguei E não vão falar Essa informação logo Vão esperar Provavelmente Até 2025 Pra revelar isso É muita coisa envolvida É China É o banco BRICS São Armas nucleares Que o Brasil Tá produzindo É o nosso território Que tão emprestando É muita coisa envolvida Gente E se anuncia O desencarne Desse moço Como é que fica Tão escondendo Até do Alckmin Gente Tá entendendo Podem falar O que vocês quiserem Mas É o que eles Me mostraram E eu provei Pra vocês Gente Eu fiz as previsões Pra esse moço Mostrou a carta Do desencarne E não apareceu Mentor Sinto muito Bolsonaro Apareceu Mentor Para o moço Lá da vestimenta Preta Também não Apareceu Mentor Então É isso É isso Meu povo lindo Então A live Tá gravada Vou fechar aqui Vai ficar gravada Beijo Meu povo lindo Fiquem com Deus Assista a live Que eu fiz No canal do André Segue lá Canal do André Maravilhoso Muita gente lá Eu fiz as previsões Para o Brasil Tá Responde um monte de perguntas O que vai acontecer Rio Grande do Norte O que vai acontecer Minas O que vai acontecer No Sul Vai lá assistir Quem não viu Tá Beijinho Tchau gente Muita gente Muita gente Tchau 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 Amém.